E aí galera do canal, estamos aqui para mais um vídeo, o pessoal hoje pela manhã deu bastante tainha, tanto que está cheio de gente ali, o pessoal veio cedinho, tem gente aí que está com mais de saco cheio A gente chegou por último, mas agora que os melhores estão encostando, então bora para o vídeo Então bora para o vídeo Só vem para cima a capa, a gente vai ver o outro A gente acabou mais com a mão Já vem a primeira aqui, pessoal Já vem a primeira, para o assado Olha, vocês podem ver, não pensa que estou botando peixe na rede não, viu gente, está bico Será que foi só uma mix Pessoal, pela cor da água acabou de peixe, senão não pegamos nesse primeiro vaso Mas eu creio que no segundo ou terceiro a gente pega Aqui é um jiquiri branco Jiquiri branco Eu acho que tem mais ali Será que tem mais um, vou ver lá Ixi Olha aí pessoal Um jiquiri Esse aqui, esse aqui é aquele que foi de escola menor da SPM Eu acho que é pior que é magre Eu acho que tem mais um jiquiri Eu acho que tem mais um jiquiri Eu acho que tem coisa a gente um pouco mais lá fora pessoal A gente está passando muito peixe ali Eu espero que pelo menos vai parar a vida E aí, ver no finalzinho Tem mais outra? Ixi Jiquiri Ver no finalzinho, ver mais outra E foi bem aqui na beirinha pessoal Foi só para testar como é que a maré está Porque esse tempo a maré fica perigosa E aí E aí pessoal, olha o tanto de peixe que a gente pegou Essa água está aí aqui de estudo, olha isso Pra assado, viu? E essa aqui ela tá gorda Pessoal, vocês devem estar estranhando aí que o Patrick hoje não apareceu Mas quem não veio hoje foi o Igor O Patrick tá filmando Tá aí atrás da câmera O Igor, ele teve um probleminha de saúde Mas tá se recuperando Se Deus quiser, já já ele vai estar de volta Aí está só nós três aqui O trabalho não parar Por isso que esses dois dias não teve vídeo É porque todos nós somos essenciais no trabalho Mas o Igor é de muita importância, né? Assim que se diga, muita importância O trabalho continua Mas tem que saber se virar Então, vamos recolher aqui os peixes Depois vamos dar outro lance Joga esse peixe lá, ele tá ok E eu tô animado, pessoal Hoje dá um pegar peixe Pelo menos O assado aí pro preparo Já tá garantido Hoje eu vou comer até tibiro Cuidado no céu Cuidado no céu Também não é fácil Não é fácil Peguei o celular Era 9 Pelo menos 10 carros Não 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 Só Não Não o pessoal promessa que é um dos melhores peixes para comer frito eu tô vendo uns pulando lá fora só esse tempo nos currais aqui do na verdade raposa toda tá pegando muito a ribaçaia creio eu que no próximo mês eu vou mostrar um pouco mais de raposa porque eu mostro muito mangue seco mocai de tuba raposa eu tô mostrando um pouco a parte de centro vou mostrar os currais e vocês vão conhecer pescador diferente uns cantinhos diferentes também esse canal promete aí esse ano e aí o e é o e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí pessoal, isso aqui é um serra, esses dias tá dando muito serra pra cá. Olha pessoal, eu comprei umas redes aí da Maia Grande, pela internet tá pra chegar. Não apoiar, começar a fazer apoiamento, fazer uns conteúdos diferentes. Tem gente que pega a Pema, pega a Pescada Branca, pega a Serra. Aí vão trazer esses conteúdos diferentes. Gente, é só chegar, as redes vão chegar, vão mandar entalhar mais ou menos. Mas depois eu vou começar a apoiar, pessoal. Pra quem não sabe o que é apoiar, a gente quer explorar a rede. Enfiar as estacas dentro da água. Botar a rede, maré enche, os peixes bate, ficou ficando. Essa maré é seca, a gente olha. Olha, ixi, olha aí. Olha que beleza, olha aí pessoal. Uma pestinha da outra, uma pescadinha, uma tainha. Pessoal, a tainha tá morta, porque esse lance aqui nós demoramos. Viu mais de água, viu? Demoramos muito. A gente entrava e saía, vinha só uma, ficamos logo, até agora, pra vir duas. Agora cada um minhzinho de peixe pequeno tem bastante. Olha aí, chiquinho branco aqui, graúdo. E eu acho que é um jiquiri branco, pessoal. Se for outro não, vai me perdonar aí, mas ele tá igual um jiquiri. Ixi. Ah, saiu. Pessoal, aí, o peixe que saiu era uma ribaçaia. Tá dando bastante músculo com raiz. Pode soltar, pode soltar, Raul. Olha aqui, ó, a ribaçaia aqui. Agora peguei. Aí, pessoal. Pessoal, desse peixe aqui, tá dando muito na raposa. Se você aí mora aí no Maranhão, em São Luís, próximo aqui à ilha, que gosta de arribaçaia. Não, desculpa, não. O jeito eu fiz. A gente gosta do peixe, a ribaçaia aqui frito com feijão, é um dos melhores que tem. Tá dando muito na raposa e tá barato. Aproveita, lá no final da raposa. Vamos lá que é só caixa cheia. E aí, se terminar de tirar a rede, você vê mais algo. Se lá se vê, ótimo. Eu mesmo. Olha! Mais um. Mais uma dedica. E essa aqui é grande, mano. Uma nossa caceteira. Você vem perto de mim. Olha o tamanho dessa daqui, pessoal. Olha, está vivo. Olha aí. Essa aqui é uma super taia. Se essa ela foge, segura aqui. Tira logo a cara aqui. Puxa. Puxa. Acho que ela está firme. Tem que ter aberto. Segura ela. Segura ela. Segura ela. Segura ela. Ah, viu? Pessoal, hoje... Hoje a gente vai comer bastante peixe. Vai dar mais lance, pessoal. Cadume vem aí, ó. Não sei se dá pra mostrar. Se tem um cadume, pessoal. Vai caramba. Rápido, rápido. Pessoal não pulou nenhum, mas é um cadume. Está passando. Está passando um atrás do outro. A expectativa é que de um peixe grande pegar eles. E engatar na rede. Mas ainda não deu certo. Tá passando. Olha o que a gente vai passar Olha aí Também fresquinha Coisa boa Faltou um pouco o peixe Eu não sei nem como se eu não Isso é um jiquiri branco, fala aí Jiquiri branco Sujei ele pela cabeça, senhor Tem que ver, pô, quando o peixe vai lá É tudo que amarra e aí vem com o outro Ah, vai só Olha o pessoal, tá aí, vem com o outro Vê? Vê um monte de três Vê um serrinha Ah, a serra é boa e fria Vai ser um dos melhores peixes, sabia? Vai ser um dos melhores peixes, sabia? Não vão nem querer, tu vai ficar com ele É sério Eu não vou deixar pra fazer Não conhece Olha aí A palma vem só Só quando as tenhas tão graúdas assim Você vai comer mais a 20 Vai pegar bastante Esse aqui é um dos melhores peixes Mostra pro público Olha, ó Esse aqui é o sardinho de gato Se você chegar pra comprar Eu quero sardinho de gato e tal Esse aqui é muito bom pra esse pescuteiro Não vou ver com farinha não Olha aí Olha aí, pessoal, essa é a ria Pois é, pessoal Esse aqui é um peixe que cresce mais Mas como ele já tá morto Tem que aproveitar Eles andam de cardum, pessoal Quando cai de curral Vou ter a oportunidade de mostrar isso aí pra vocês Com mais De preto Aqui é vencer De preto De preto e aí o maior o pessoal amarelo está bem branda também por causa do tempo é mas aquele carro tá vindo peixe eles tem que te vinha pescar pegava mal de peixe está batendo agora tá rolando aqui ó meu Deus dá pra ver pelo menos um veio aí pessoal outro serra outra serrinha está passando serra na pedra do Mãe do Serra e agora é quando puxa se é o contrário pessoal e rola muito e aqui ó o tibirinho está um tibirinho pessoal aí e aí e aí e aí Ainda tá vivo, mas só tá aí. Só que o máximo de cuidado, esse peixe aqui é perigoso. Esse peixe aqui inflama. Bote bora. Esse aqui é no meio da marinha gris. Esse peixe ali tá batendo, tá duro. Deixa eu ver que o peixe é. Colou uma grande malé atrás, olha lá. Olha aí o cardume, quer dizer. Ela tá indo atrás, né? Ele tá vivo, deixa ela ver. O pessoal tá passando o cardumezinho de peixe e os outros peixes estão atrás dele. Parece um ser. Pensei que era uma tilápia. Uma tainha, pessoal. Olha aí. Eu acho que é um serrinha. Olha, ele bateu de novo ali. Pessoal, eu vou dar outro lance. Olha aí, ó. Olha o cardumezinho de peixe aí. Tem muito peixe aí, pessoal. Por isso que... Rapaz, esse peixe grande. Porque é a isca deles. Estou vendo outro bem aqui. Olha o que vê. Uma outra serrinha. Olha o cadê não passa não. Olha aí, pessoal. Tá batendo muito peixe nas minhas pernas. O peixe aqui é... Olha aí, pessoal. Outra serrinha. Pessoal, eles estão indo atrás desses cardumezinhos. Olha. Olha lá. Parece que tem muito deles hoje. Olha, tem outro peixe pequeno. Olha o que. Outro serra. Outro serra. É, estou sendo atraído pelos peixes pequenos. Pois é, pessoal. Também uma pescaria que a gente vai fazer aí. Em breve aí no canal. Basta as redes chegarem. A gente vai... Aqui no Mande 5 mesmo. Vai lá pro meio. E vamos esticar a rede. Para ver se nós pega aí. Pescada amarela. Bandeirado. Guribu e tabaqui. Dá muito. Nessa época do ano. Deixa eu ver aqui. Essa bichinha está com energia. Está no desespero. Acabar passando por causa dos peixinhos, né? Falando tudo aqui. Tchau. 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 O que é isso? O peixe é para o peú. Uma vez os carros do Mizinho que estejam passando é delas. O pessoal vai fazer o seguinte, o Raul vai tratar os peixes, eu vou logo fazer o fogo. O Raul está tratando, eu vou dar outro lance, logo se preparando ali, porque está vindo muita chuva. Se a gente for esperar ela chegar, hoje a gente não come. Mas olha aí, a gente vê bonita. Olha aí pessoal, o resultado desse lance foi uma taia e dois serrinhas. Foi dois ou foi três sandonas, dois serrinhas. Essa é do Marcelo inteiro. Mais outra taia, a taia é grande. Então pessoal, agora eu vou fazer o fogo, o Raul vai tratar o peixe e vou dar mais um lance. Vê se pega mais, porque está pulando muito peixe lá fora pessoal. Agora como eu vou sozinho, vou botar ele lá no fundão mesmo. Vê se pega aí o peixe grande. Tudo é sorte, está o medo da fé. Fazer pega, vê não pega. Não sei que a maré está bichando, a maré está secando. E aí pessoal, se quer fazer a brasa. Pessoal, agora eu fiquei até com medo. A nuvem que está ali em São Luís. Você que está nos assistindo fora do Maranhão, Cidade de Raposa, é colada com a ilha de São Luís. É Raposa, Ribamar e Passo do Lumiar. Daqueles prédios para lá é São Luís, daquele prédio bem ali é um pedaço de Ribamar. Isso aqui tudo é Raposa. Um pouquinho atrás é Passo do Lumiar. E aí? A gente saiu na pressa, mas não é brincadeira, a gente esqueceu o sal. Mas nossos amigos pescadores ali arranjaram. Se arranjaram é mais fácil um avião. Um elefante voado que nossos parceiros pescadores não nos ajudaram. Pessoal, para hoje eu trouxe carvão. E como é assado, a gente choveu a noite toda, a madrugada. Se amanhecesse com chuva e ainda estivesse chovendo, nós tivéssemos assim mesmo. Deu muita taia de madrugada pessoal, muita taia. Amanhã a gente vem mais cedo. Amanhã eu vou comer um cozidão mesmo. E eu penso em morar aqui pessoal, porque como ta ventando, não ta ventando muito. Mas pouco do vento que dá, a brasa vai embora errado. Pera aí. Vamos ver aqui. A gente vai aceder. Esse aqui tem um segredo. E se tivesse essa cola né. O peixe sai já temperado. Jogue em nós ou a gasolina vai embora. Não, mas demora é mais. Meu Deus. E tenho certeza de ter acendido ainda não pessoal. Porque sabe né, gasolina e vaporá rápido. Por isso que é sempre bom ter uma sacola. Sacola pega fogo. E segura até o final. Tem uma dentro da bolsa. Pessoal, vou ajudar o Raul rapidão. A bichinha ta gorda viu. Vai escalar as costas? É, ta alvado ó. Nem tirava dentro dela não. Olha só. Olha só. Vai pessoal. Olha que ela ta gorda aí ó. Não vou deixar elas inteiras assim. Olha que eu vou colocar aqui. Olha que pessoal. Esse aqui é o Serra. Olha o bicho. Ventideira fiado. Grudou na minha mão aqui. Ele ta pequeno pessoal. Mas isso aqui é um peixe bem gostoso. Ele é um peixe que combina frito. Cozido eu não recomendo não. Ele é bom de qualquer maneira gente. Mas. Ele frito é o melhor. Como ele não tem escama pessoal. É um peixe que ta liso. A gente faz. Eu faço isso aqui. Pra. O sal. Pegar na carne dele. Só por isso. Mas geralmente as pessoas não. Não faz isso aqui no. No peixe serra. No peixe né. Ele é nunca. Ele. Ele é o chão. 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 Ele é tudo ruim. Ele é o chão. Ele é muito melhor e ele é o chão. Ele, então eu vou colocar outro chão. O pessoal já terminou de tratar, o pessoal pensei que tivesse vindo menos peixe, só de mais de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase, mas olha aí, pescadinha, o pessoal aí tá vindo chuva, tá ficando frio, então a gente vai logo assar, porque senão vai dar tempo, já vai dar a última bolança, tem boda assada, senão a gente não conta, vamos assar o galão, deixa eu ver aqui, a gente tá pronto, até acabou. E aí, pessoal, falei que aqui o vento é cruel se eu não fizesse esse buraco aqui, e olha que mesmo assim, vou que assa rápido, e aí, jogue o saldo, derrubou o saldo, usa-se que derrubou aí. E aí, pô, deixa eu ver assado, a gente se enrola com o plástico, a gente come embaixo dele, mas o negócio é assado de mim, e aí? Não deixa em solso também não, viu? Claro que não, dá mal o peixe certo, o peixe certo tá bem vitaminado. E aí, pessoal, bota logo a gente tá aí, a pá, o risco sabe que muito sal faz mal, né? É bom, deixa eu ver o que a gente pode botar pra encostar aqui, mais um monte de arinha. O plástico? Peraí, peraí, peraí. Só porque a gente pode ficar muito em cima, os coagas, os pés, um monte de brasa. É, nem adiantou, só fica assim mesmo. Laga aí em cima do fogo, arrumar um pouquinho, ó, deixa eu untar alguma coisa aí. A faca, rapaz, ó, tá vacilando, ó. Ixi, o peixe até pulando. Tem que lavar, tem que lavar. Pronto. Porque a faca, ela tem uns ganchos, pessoal, justamente pra isso. Pelo menos, eu acho que é pra isso. Vamos olhar. Lá vai, só vou ver. Ajeta logo aí, tem uns pratos pra fazer logo o molho. Pessoal, vou logo preparar aqui o molho. Vai passar bem rápido mesmo. Tem muito vento. Cadê o... O irmão, cara, cadê o... Isso é pro peixe, tá? Ah, não, vou fazer o molho em cima. O pessoal fazia o mais rápido possível. Quanto é bom, só três? Cinco, cinco. Só esse daqui dá. Agora eu botei a faca no fogo, cadê o... Pessoal, olha aqui pra não deixar queimar. O que é o seguinte, pessoal. Vai virando logo. Aí. Pronto. Agora sim. Agora aqui terminar de fazer o molho. Esse limão tá precário, viu? O limão tá seco, hein, pô? Vê se sai menos água. Não deu tão pra quebrar o dedo, né? Ó, 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 comendo farinha, pessoal. O pessoal reclamou que tu tá com a cara fechada nos últimos dias no vídeo. Por quê, Raul? O pessoal faz a gente tá com a cara fechada aí. Isso aí é mentiroso. Aí. Agora que eu sou. Pimenta, meu amigo Joab. Quer botar um pouco d'água, Raul? Tá bom, né? Dependendo aí do tempo. Essa pimenta tem um sabor excelente. Por isso que eu boto bastante. Vale a pena. Botar um pouquinho do sal. Bota só um pouquinho d'água, só um pouquinho. Tá bom, tá bom. Aqui, pessoal, a pão tá ficando. Essa gordurinha amarela, pessoal, porque ela tá bem gorda. Tem pescador ali, pessoal. Pessoal, só se enrolando com a rede. Olha a d'água aí. Eu tô animado aqui. O tipo de marquinha é peixe. É a farinha mesmo. Vai, tudo vê. Olha aí. É a faca amarela. Bota aqui do lado. Aqui é bom que pela faca mesmo, olha aí, ó. Olha aí, ó. Tô mágico. Agora sim. Deixa eu ver se uma hora desce, ô meu Deus. Olha o pessoal que tá ouvindo, peixando aí. O sol e tá vindo chuva. Pelo menos é só dar aqui a jantar na garantia. Olha, começou a serenar. E amanhã a gente vem de novo, assim, vem cedinho. A gente vai trazer coisinhas. Não de olho grande, pessoal. Pra esticar de dois. A gente vai, como a gente somou, se Deus quiser, o bico já vai estar de volta. Eu vou esticar uma sozinha. Outro indo, vou esticar. Pra ver se a gente aumenta aí a quantidade de peixe. Pra eu mostrar pra vocês. E ver ter aquele cozidão. Que essas tainhas tão gordas demais. Então, ótimo. Vai ficar bem assadinho aqui. Peixe crunda. Peixe sushi, né? Tô cheio de tainha. Pessoal, a primeira tá pronto. Essa última aqui tá... Tá bom. Eita. Eita. Primeira fornada, tá no ponto. Só organiza elas aí. Onde que é organizar elas assim? Esse cara é sério. Eu pensei que ia ficar assim mesmo. E pessoal, agora vamos pra... Segunda etapa. Durou uma... Primeira, acho que tá aí, né? Botar essas quatro aqui. Não dá pra botar mais uma. Vou botar esse peixe aqui. Tô tentando organizar aqui no cocidinho. Tá bem, caiu dentro. Caiu na brasa. Deixa eu ver. É atrás da faca e atrás da faca. Essa aqui não é grande. Não é a de lá, a de lá grande. Porque tá onde? Só porque se botar o peixe muito de cima, ele vai te recuperar e queimar. Pronto. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem que ser mais aqui. Perfeito. Vamos embora rochar? O Patrick disse que não vai querer ir. Vou botar a farinha na comboca. É de mão de mãozinha também. Farinha amarelinha, boa demais. Vou botar a sandalia, gente. Porque o peixe é bom e é quente. Ah, tem uma colher aqui que tava lá no beco. Essa daí não é a minha não? Acho que tava aqui em cima. Não sei, eu acho. Essa é a minha, pô. Pega essa aí. Por que você pita a mão de mim? Deixa eu lá falar com a sua. Eu também não vou dar. Tô brincando. Ah, tava no mesmo lugar, as três. Vou só esperar o Raul. Pessoal, vocês podem ver a diferença. Olha, ó. Esse peixe aqui. Não, vou começar aqui. Essa tainha aqui, ela tá magra. Pra você ver a cor dela esbranquiçada. Essa daqui ela tá gorda. Por isso que ela fica amarela. Essa aqui tá mais gorda ainda. Essa daqui tá super gorda. Essa aqui tá mais ou menos. Por isso que é diferente de umas que estão amarelas. Dessas que estão brancas. Realmente um peixe gordo. Acho que tudo. Carne gorda, tudo. Tem um sabor bem melhor, bem diferente. Vou começar aqui não por... Por ela tá bem gorda, gente. Tanto que eu tinha só um pedaço. Só vou mostrar pra vocês... A parte de dentro. Talvez esse seja o montinho dela que tá tão gorda. Se quer a ovinha dela. Só vem ela aqui no molho. Come, pode comer, Tom. Pode. Dá uma vez. Gente, tá gostoso. Essa aqui é tua, né, macho? Nossa. Meira, tio. Foi uma das melhores tainhas. Até hoje. E ainda tem muito peixe passar. Olha aqui, ó. Tem serra, tibia. Então, fala como é que eu tô. Gostoso isso aí. Tá bom, tá bom, bora. Tem que ir ao coração dela, né? Tá, achei. Eu esqueci o teu nome, rapaz. Viu? Do Claudino. Claudino. Olha aí, gente. Vai. É isso aí, galera. Recebemos a ficha nesse canal. Tá aí, pessoal. Hoje recebemos aqui a visita aí. Doutora. Luciana. Doutora Luciana e o... Antônio Filho e o Anastácio. Antônio Filho. Antônio Filho e o Anastácio? Isso. Aí. Quero nos prestigiar. E bom comer, gente. E vai gostar, gente. É poucas pessoas aí. Mas é uma delícia esse peixe. É porque tá fresquinho. Acabou de sair de lá. É, primo, é que você tá aqui com essa galera top? É provando com um peixe. É só pra ver. Pode ir comigo, né? Tem pena de hoje. Deleza. Show de bola. Desejo realizado com sucesso. Esse peixe, pinho. O peixe tá um papinho. Desenor um pouquinho. Mas eu tava restado ansiedade. E eu até pensei que ela não existia mais um dia. Ela foi usada em fazendinhas. Aqui? Muito bom, viu? E uma coisa. Quando a mara enche, esse mangue fica sempre seco. O mangue em si? Cara, a maré é grande. Ah, tá. E o bicho de água embaixo. Embaixo. Porque depende. Esse tempo eu acho que a maré tá pequena. A maré tá pequena, não entra no banheiro. Faz só um movimentozinho de água lá e volta. De Goiás. Goiás. Pessoal, tamo finalizando agora. Esse aqui é o serra. Peça de... Os três serras. E a pescadinha. A gente tem que dar uma panada, viu? Agora, vamos dar uma panada aqui. Básica. Evitar que o fogo não apague. Um abraço especial aí pra seu Marcos, da Raposa. Pai do Yuri. Obrigado pelo carinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos botar o carro pra baixo. Sai que é o peixe todinho. Ficou lá, ó. Ficou a ribaçalha. Pessoal, eu tirei a brasa daqui porque como já tá muito lá embaixo, não tá batendo vento nenhum. O fogo tá praticamente se apagando. Não vai dar pra passar isso aqui, né? Pera, deixa eu agitar aqui, deixa eu agitar. Espalhar, meu irmão. E aí. Pronto. Deixa que o vento... Faz a parte... Tá quente? Tá quente? Não. Tô um pouco. Eu nem gosto de comer peixe. Tá bom, né, macho? Tá bom. Tá bom. Pois é, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Hoje a gente conheceu algumas pessoas. Pessoal, o fã nosso tá lá dentro d'água lá. Pessoal, bacana, tô pegando sardinha. Conhecemos aí o Anastácia, sua esposa. Raul, aqui tá com fome, pessoal. Eu disse, Raul, guarda aí pra levar pra casa. Olha aí, eu tô tendo de assar. A ribaçaia, né? Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final. Eu agradeço de coração. O canal tá bem. E tudo isso, graças a Deus. E graças a vocês aí que tiraram seu tempo pra nos assistir. Muito obrigado. Eu fico muito grato. Eu e a galera aqui do canal. Aquele abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau.